Hoje vocês estão representando, hein, 6.300 likes, a gente acabou de entrar no jogo, tá coisa linda, chat, bora bater 10 mil, 10 mil likes, chat, 10 mil, mano, o Freitone ficou maluco, ai, eu tô doido, vambora, o áudio tá ok, tá saindo o som do jogo, positivo, só tá alto que só apeste, né, será que é o meu fone que tá alto desse jeito? Nossa, tá muito alto aqui pra mim, velho, ah, eu acho que tá alto só pra mim, porque eu aumentei aqui na placa de som, mas a placa de som não muda pra vocês, porque é da placa de captura, nossa, é muita placa, né, mas, enfim, de qualquer forma não interfere pra vocês, então bora, rapaziada, é o seguinte, antes de começar a live, eu vou divulgar lá no Instagram, então deixa o likezão aí e floda, hum, floda coração azul, mano, coração azul que eu vou gravar vocês, tudo bonitinho lá pro meu Instagram, vambora, tem que aparecer bonito, hein, rapaziada, isso daqui é igual uma mãe, ó, eu sou a mamãe, Vocês são meus filhos, a gente tá indo pra uma festa e eu tô arrumando vocês, penteando o cabelo pra vocês aparecerem bonito, não faz a mamãe aqui passar vergonha não, tá, por favor, filho bem criado, como é que é o filho bem criado, chat? Ah, muito bem, família, vou gravar, hein, deixa eu botar na tela cheia aqui, que hoje eu tô bonito, oxe, cadê meu chat? Mano, já sei, vou botar vocês na tela, mano, na tela, rapaziada, ó a moral que eu vou dar pra vocês, chat, aqui, ó, foi? Plau, aí, vambora, deixa eu gravar aqui, gravar a tela do celular também, calma aí, Wolfram, para de se mexer aí, Oi? Família, acabei de abrir live aqui no Insta... No Instagram, Freitas? Turminha, acabei de abrir live no YouTube, já tamo ao vivo, chatzão já tá insano, ó, só chuva de coraciones azuisiones, vem com o Freitione, família, acestou, bebê, tamo ao vivo, Freitas lives no YouTube, fechou? É nóis. Fiquei com o celular mais na minha cara que tudo, né? É porque eu peguei com o braço esquerdo, aí eu não sabia atirar, tá ligado? Eu devia ter feito isso, ó, só que aí fica mó ruim pra mim, mano, tô mó desconfortável. Tá, deixa eu postar lá, rapaziada. Boa, deixa eu mudar a tela aqui. Nice. Instagram, concluir, vou só postar o vídeo, vou colocar texto ou não, que só atrasa, só atrasa, né? Ficar clicando, teclando lá, hum... É o seguinte, é... Eu sei que eu já falei um monte de vez, mas muita gente não sabe, é sempre importante ressaltar. Por que que você tá sem verificado, Freitas? Eu pedi pra Garena remover da minha conta. Verificado é um bônus, tá? Isso não muda no meu recebimento de itens exclusivos, igual, recebi aqui agora as incubadoras, alucinação, essa daqui que eu não sei o nome, incubadora conjunto, mico, tá? Mas eu só pedi pra tirar o verificado, porque quando eu mato alguém na partida, aparece pra todo mundo. Aí quando a pessoa vê Freitas verificado, automaticamente ela pesquisa no YouTube, tela live e fica perturbando a minha vida. Entendeu? No CS também é a mesma coisa, então eu pedi pra remover. Estamos de acordos? Vambora. Rapaziada, já que eu já dei o spoiler aqui, deixa eu falar pra vocês da incubadora Alucinações, tá? Que eu acho que é o protagonista desse evento que vai vir, que tá voltando. É a do cabelinho de fita, que a rapaziada é doida. Freitione só tem o laranja, eu não sou muito fã do laranja, porque ele brilha muito. Mas, pelo que eu entendi, só vai vir essa, cara. Eu não sei se a Garena mandou esses presentes aqui, pra dizer que a incubadora tá vindo. Mas ela mandou só uma, ó, tá vendo? O resto é tudo outras incubadoras, ó. Essa daqui também é rara, o pessoal gosta, né? A galera que gosta de montar um lookzinho mais... Mais doideira. Aí tem essa. A Garena mandou uma de cada. Eu não sei se é porque vai voltar só essas skins, uma de cada, numa incubadora só. Ou se vai voltar todas as skins da incubadora. Ainda não tem essa informação. Depois, inclusive, eu vou perguntar, tá bom? Inclusive, deixa eu perguntar aqui agora. Mandar uma mensagem pro cara da Garena. É... Deixa eu mandar um áudio aqui. Visão, irmão. Tô em live aqui. Queria te fazer uma pergunta, mano. Eu e o chat tá com curiosidade. É... Eu recebi aqui uma skin de cada incubadora, né? Pelo que eu entendi. Uma skin padrão lá. Eu queria saber se vão voltar todas, né? Exemplo, a... Qual que é o nome? Aquela do cabelo de fitinha. Tem o azul, tem o laranja, tem o outro. Eu quero saber se vai voltar todas ou se vai vir só uma dela mesmo. Pô, agora é só esperar ele responder. Porque eu recebi uma de cada, né, rapaziada? Aí, se for voltar, uma de cada é paia, pô. Eu quero dar uma fitinha azul. O cabelinho de fita azul, mano. Que é o mais raro. Um dos mais raros que tem. Tá ligado? Eu tenho um laranja. Cadê o meu laranja? Aqui, ó. Ele fica aqui em cima, né? É... Plau. Esse daqui. Eu tenho esse. Aí, tem aquele que eu recebi no correio. Que, inclusive, eu vou coletar. Eu vou coletar. Tchau, skin de mandrake. Coleta tudo. Já abre. O da outra incubadora do cabelo vermelho eu já tinha, tá? Por isso que eu recebi token. Esse daqui já equipa, ó. Boa. Equipa o cabelinho. Ah, esse daqui é zique, hein, rapaziada? É bonito, mano. Vocês gostam dessa incubadora também? Mano, a comunidade pediu muito pra Garena trazer de volta. Na verdade, a Garena perguntou de todas as incubadoras, né? Qual que a galera queria mais que voltasse. Aí, essas alucinações foi a mais votada. Entendeu? E eu queria saber de vocês, meu chat. Qual é a incubadora que vocês queriam que voltasse, mané? Eu sei que essa daqui é da hora, mas tem outras muito mais top também, né? Sabe uma incubadora muito zica? Muito zica. Eu vou mostrar pra vocês. Que é muito, muito, se eu não me engano, a mais rara de incubadora e de roupa. Vocês não estão entendendo. As roupas mais raras. Incubadora. Quer ver? Vocês sabem do que eu tô falando? Essa daqui, ó. Incubadora magos e lobos. Vocês lembram, chat? Mano, essas roupas quase ninguém tem, meu amigo. Que isso? Que isso? Essas roupas aqui, ó. Tá vendo? A da roupa do mago azul. A dourada, a branca, a preta. O do lobo dourado, o lobo vermelho e o lobo azul. Mano, essas roupas são muito loucas. Elas são tipo conjunto, tá ligado? Não dá pra você montar. Mas olha essa azul, cara. Olha essa azul da maga. Eu tenho só da chapeuzinho vermelho. Eu lembro quando veio essa incubadora, mas eu não peguei, né? Ela era muito cara. Muito cara pra época. Tá ligado? E a gente não trabalhava com internet. Pô, eu acho que eu nem trabalhava na época. Eu era vagabundo, mano. Entendeu? Não tinha nem entrado no estágio da prefeitura. Eu tenho... Para que você tem nada. Você não tem nada. Eu tenho a azul. Mentiroso! Duvido. Rapaziada, eu duvido. Essa incubadora aqui, se eu não me engano, veio em 2019 ou 18. Tá? Mas, na minha opinião, eu gostaria... Não, na verdade, eu não gostaria que eu votasse, tá? Porque eu luto... Eu prezo muito por essa causa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, que se lasque, meu amigo. Entendeu? E eu sou da parte do... Da parte que vai se lascar. Porque eu não tenho. Mas tem que valorizar quem tava na época e quem conseguiu pegar. Entendeu? Uma conta dessa é valiosa. As coisas tem que ter valor. Se ficar voltando, vai perder o valor. Barbinha. Barbinha era rara. Todo mundo queria. Voltou um monte de vezes, virou uma merda. Entendeu? Aqui tem que deixar quem tem, tem. Um dia, quem sabe, né? Eu compro uma conta que tem essa daqui. Mas olha essa preta aqui, ó. Preto com dourado. Mano, olha essa azul, velho. Sério. Não, esse lobão aqui, ó. Parecendo tipo o Exterminador do Futuro. Sei lá. Muito louco, velho. Muito louco. Essa, na minha opinião, é a incubadora mais rara e bonita do Free Fire. Tá? E tem alucinações também que voltou agora. Que é essa do cabelo de fitinha. Que a rapaziada é doida. A comunidade é doida com ela. Porque ela dá um toque de insta-player, né? Pro boneco. Fica com os cabelinhos pra trás. Quando você corre, ele mexe. Tipo uma fita. Uh! Firula, que a galera adora. Gelo agachando e tal. Vamos montar um lookzão aqui? Tá? Eu acho que eu consigo encontrar, se eu vim aqui no YouTube. Umas ideias de look. Porque eu não pensei não, rapaziada. Look 4v4. Incubadora. Alucinações. Vamos ver se tem algum shorts aqui, alguma coisa. Ah, não tem nada, mano. Ah, nossa. Que roupa feia, meu Deus. Não, olha isso. Olha essa roupa aqui. Pelo amor de Deus. Incubadora. Alucinações. Nossa, o cara meteu um tênis vermelho. Uma calça angelical dourada. O peitoral da alucinações. A barbinha. Mano, inimigo da moda, rapaziada. O que é isso? Fuja. Parece 185 milhões de visualização. Calma aí que o cara, o Apache respondeu. O rapaz da Garena lá, ó. Cara, vão voltar as três que o pessoal mais votou. Tá ligado? Então essas três aí vão voltar. Agora que o pessoal, como o pessoal votou nelas, elas vão voltar. Tá ligado? Ele não entendeu o que eu quis dizer. Calma aí. Não, eu tô ligado. Mas tipo, tem a incubadora Alucinação e as outras. Eu quero saber as skins, exemplo, da Alucinações, né? Que tem o cabelo de fita azul, o dourado e o laranja. Aí eu só recebi o dourado. Aí tem o azul e o laranja. Eu queria saber se eles vão voltar também. Entendeu? Essa é a questão. Mano. Ele não entendeu o que eu quis dizer, mano. Eu sei que as incubadoras vão voltar. Eu quero saber de todas as skins de todas as incubadoras. Tá ligado? Bom, vamos lá. Eu queria ver aqui... O lookzinho pra nós jogar um 4v4 player aqui, mano. Tá ligado? Aqui, ó. Mas com o cabelo de fita, entendeu? Eu tinha visto um, se eu não me engano, que tinha o cabelo de fita. Mas eu não tô achando. Tá dentro de algum desses vídeos, mas até eu ver todos... Ó o Pepeu aqui, ó. Ó o Pepas. E eu acho, galera, que era aquele... Esse daqui, esse pá... Eu acho que é esse, hein? Mano, esses caras é muito dalzeiro, viado. Eles botam qualquer coisa de fundo e deixam um minuto pro vídeo acontecer só pra aprender. Reter a audiência, né? Bando de safado. Essa daqui tá da hora. Podia voltar essa calça verde também. Agora vai voltar tudo, né? Olha, olha. Essa daqui é o rei da deserta, né? O vulgo rei da deserta. Não, não, não. Feia. Não é esse vídeo, hein, rapaziada? Não é esse daqui não, mané. Caraca, eu queria um look com a incubadora alucinações. Mano, eu vou montar. Eu vou montar, né? Pô, velho. Pra que que eu tô vendo look da internet? Freitione tem em minha cabeça. Eu sou o melhor. Tá entendendo? Eu sou o melhor. Eu posso montar um look inacreditável, futebol clube. E é isso que eu vou fazer agora, rapaziada. Quem confia em mim, manda eu. E deixa o likezão aí pra gente bater 10k. Tá. O que que eu usaria, mano? Alucinações. O que que eu penso com alucinações? Camiseta de time. Será? Camiseta de time? Tipo uma... Já que essa daqui, ela não é igual a laranja, né? Que ela não chama muita atenção. Então, naturalmente, eu não preciso colocar uma camiseta que chama atenção. Pode ser as antigas, que são mais básicas, né? Menos chamativas. Camisetinha de ouro, talvez. Feio, ficou meio cansado, né? Regatinha. Eita, feio da desgrama. Tem essa. Opa. Opa, opa, opa. Aí na máscara eu jogaria. Essa que vai combinar. Nossa. De face. Aquela que fica com o olho... Essa. Opa. Tá saindo da jaula o monstro. Aí, rapaziada. Agora calça. Não pode ser calça. Nossa, já sei. Nossa. Vai ser a roupa do 4v4. Eu vou entrar no contra-squad. A galera vai quitar, mano. Os caras não vão querer nem jogar. Eles vão quitar, rapaziada. De tão amedrontadora que a minha skin vai ficar. Vocês sabem de que calça eu tô falando? Aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Sobe mais um pouco. Tá por aqui. Calma, freitiones. Calma, freitiones. Meu Deus, eu perdi a calça, chat. Não tô achando, mano. Caralho, eu tô nervoso, né? Parece que é o fim do mundo. Plau! Nossa! Capa automático. Aquela da calça automática. Capa automático, rapaziada. Lindo demais. Tanquezinho azul. Acho que o chinelinho, né? O chinelinho vai ficar mais top, né, mano? Não, esse daqui tá muito zica, velho. Coisa feia? Qual foi, mano? Você entrou na live e deu de cara com o espelho? Eu não tô entendendo. Coisa feia. Hack embutido. Automaticamente. Você coloca essa roupinha aqui. Você automaticamente implanta um chipzinho na sua conta. E ela fica mais capudinha. A desert joga solo, tá? Você não precisa fazer nada. Colocou essa roupa, a desert dá capa. Entendeu? Não precisa nem atirar, nem correr. O moleque vai fazer todo o trabalho. Essa roupa, ela vem instalada com o hack. Beleza? Então é isso. Eu acho que o chinelinho vai ficar mais bacana. Deixa eu botar um chinelinho aqui, mano. Essa daqui é a versão pobre, hein? Versão humilde. Cadê? Tem muito chinelo nesse jogo, mano. Eu sei que o padrãozinho, o primeiro que veio, tá aqui, ó. Ai, calica. Vambora, rapaziada. Pro 4v4 o homem tá online. O pai tá online. Eu acho que eu vou ficar inspirado, mano. Eu vou dar tanto capa que eu vou ser banido do Free Fire. Fechou? Mas já coletei aqui todos os e-mails. Deixa eu apagar agora. Apaga os e-mails. Relatórios de denúncia. Salve, Freitas. Após investigação, seu aliado Peppa Pig cometeu inatividade. Óbvio. Fica telando. Aí entra no lobby de CS. Viu que não caiu comigo? Quita do jogo. Aí pronto. Perdeu 12 pontos de credibilidade. Devia ser banido. A Garena devia banir o cara que quita da partida porque não caiu comigo. Olha lá. O outro telador. O outro telador esse daqui, ó. Boa. Fechou. Nova tarefa. Vamos coletar essas paradas aqui? O evento da MP40 já chegou. Vamos ver se tem alguma coisa pra eu pegar aqui. Só caixa de arma. E essa de milho aqui é o quê? Aí, povo. Peitoral do Relâmpago Azul de Konoha. Tá aqui, hein. Pra quem quiser montar o meu lookzinho, Miss, que é uma das mais humildes do cenário. A única coisa paga que tem ali é a calça angelical. Que é gemada, né? Mas é isso. Deixa eu dar uma olhada. Esconde, esconde das cores. Não começou. Recompensa diária. Coleta. Muito bem. Tem mais alguma coisa nesse evento aqui ou nem? Revesamento do chapéu. Que isso? Isso daqui eu já coletei, né? O chapéu do sexto aniversário. Fechou. Sabe o que é legal, galera? Que eu pedi pra tirar o verificado? Agora eu posso ativar o modo anônimo, mano. Você vem aqui no perfil. Tá ligado? O modo anônimo. Vocês já viram? Olha só que maravilha. Caraca, eu tô me sentindo tão legal, velho. Tão bacana. Tirar esse banheiro angelical. Ninguém mais vai, tipo, ficar me telando. Ninguém mais vai pedir com a diguinha. Ninguém mais vai me pedir com a diguinha pro Freitione. Toma! Pauleira, mano. Barbaridade. E agora é o passe, né? Vamos coletar as paradas do passe. Boa. Pega as experiências, né? Tem que pegar todo dia, mano. Eu sempre esqueço. Pra zerar o passe. Semana dois, tá bloqueado. Não tem mais missão pra pegar. Só o XP mesmo, né? Coleta tudo. Subi alguns níveis, hein? Coisa linda. Zeramos aqui, hein, rapaziada? Boa. Agora, acabou, né? Não tem mais nada pra pegar. Esses 2.600 diamantes, eu tô guardando pra coletar incubadora, né? Tipo, eu recebi elas no e-mail. Eu apaguei o e-mail. Mas elas vão voltar. E eu quero a azul. O cabelo de fitinha azul. Então eu tô guardando diamante pra tentar pegar. De qualquer forma, se eu não conseguir, eu vou recarregar, velho. Porque essa incubadora vai vir e provavelmente depois ela vai ficar rara. Entendeu? De novo. Então aproveitem. E quem for pegar a incubadora, já sabe! Fala aí, turminha. Já pensou em ganhar 5% a mais de diamante toda vez que você for recarregar? Pois agora é possível com o meu cupom FREITA05. É só você ir no site Recarga Jogo, aplicar o cupom lá, que é FREITA05, e você vai receber 5% a mais de diamante em todas as vezes que você recarregar, seja qualquer valor e de graça, rapaziada. Então usem sem moderação, pode usar o quanto quiser, que o meu cupom tá liberado. Tamo junto! Tá ligado, né? Eita, é o rei do marketing? Como é, amigo? Mano, eu tô na conta errada, mané. Calma aí, deixa eu fechar meu chat e abrir ele de novo? Boa, atualizou. Eu tava no chat da minha conta principal, né, e eu não tenho permissão pra fixar mensagem aqui no meu chat. Ah, mano, calma aí que eu tô... Galera, peraí. Eu não tô conseguindo atualizar a meta, eu tenho que entrar no YouTube, trocar de conta. Trocar de conta, boa. Agora sim, fecha e abre o chat. Agora eu tô na conta FREITASLIVES. Vulgo! A conta que vai pegar 1 milhão de inscritos até o final do mês, hein, rapaziada. Quem confia, mano? Deixa eu botar um inscrito na tela aqui. Opa, vazou a lock. É, todo mundo que se inscrever no canal vai começar a aparecer ali no cantinho da tela agora, hein. Vou dar uma moral pra vocês nos próximos 5 minutos. Então se inscreve aí. Aproveita que a hora é agora, meu amigo. Larga essa inscrição. Deixa eu botar aqui. Trolei. Eu não consigo cancelar. Eu não tô conseguindo cancelar. Ah, o Free Fire caiu de novo, quer ver? Meta. 15 mil likes. Metinha 15 mil likes. Let's go com a mão. Por que que eu não consegui startar? Vou botar o Maxime. E a Kelly. O que vai ter de telador aqui, meu amigo? Vou jogar com aleatório. Certeza que vai cair 4 telador no time inimigo. Ai, dá nada. E não dá nada. O Freitione encantou a quebrada. Não caiu não, pô. Voltou já. O Free Fire tá on, ó. Fixei aí a metinha. Vambora. Ó os telador, ó os telador. Uh, caiu um telador lá. O resto eu não conheço, não. Valeu pelo membre, Heitor. Esse daí é da live. Essa fera aí. Vixe Maria. Tem uns caras que tava telando ontem, né? Fala, Freita. Liga, corre. Negativo. Eu não falo com teladores. Mano, calma aí que eu tô muito ruchador aqui. Tem dois bonecos ali. Você vai me dar a catanada, seu miserável? Eita. Escorregou na mandioca. Ah, mano. Eu vou pra cima de foice. Pô, tão roubando minhas kills aqui, velho. Será que o Freita vai ligar aqui? Que isso, cara? Que paulada foi essa? Ainda bem que ele não mandei monte. Ele nem sabe quem sou eu. Não, não. Falo com o telador não, mano. Esses caras tá todo dia perturbando minha vida. Aí cai no meu time e quer ficar liga, calma, liga, calma. Se tivesse do outro lado, tava farpando essas horas. Não, vou afudir pela 2. Nossa, que barulhão, mano. O jogo tá muito alto pra mim. Hum, cadê? Pra um capa 2. Vou jogar de deserto, mano. Vou me concentrar aqui que é a primeira do dia e eu não posso passar vergonha. Esse peitoral fica muito maneiro com essa incubadora de alucinações aqui, viu? Porque o douradinho da fita combina com o peitoral dele ali, ó. Amarelo, tá vendo? Let's go. Daqui a pouco eu ligo a calma, rapaziada. Vou deixar os guris falando sozinho, não. Eles são teladores, mas eles também são gente, né? Quer dizer, pelo menos eu acho que são. Tô sem mira, hein, rapaziada. Sensezinha do Freitjone tá cansada, mano. Hum, morri. Que isso, viado. Cara, esse cara é muito capudinho, mano. Vixe, 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 vixe. Quem é? Quem é? Lipe. Quem é Lipe, mano? Quem é Lipe, mano? Caralho. O moleque é o homem do Highlight. Barbaridade. Rapaziada, deixa eu focar aqui que eu tô boteco, né, mano? Eu tô botecão, né, turminha? Morrendo a rodo, cara. Nem parece eu. Ixi, Maria. Manda o Bandeirão, Lipe. Eita, o homem. A fera. Agora eu peguei uma SMG, mano. Vou botar sua mãe pra ficar de luto. Pô, eu tô duro. Ah, vou jogar de desert. Moleque, se eu não fizer três kills agora... Caralho, eu tô com mil de dano, mano. Seis buias seguidas. Eu não posso perder, não. Eu vou dar uma freada. Tô muito ruchador. Tem que aquecer a mira ainda, ó. Não tô conseguindo nem fazer o toma-toma. Ó, todo torto, né? Eu vou começar a jogar um pouquinho no treinamento antes de abrir live pra já abrir no esquenta pra vocês. Pegando fogo, só tapa. Cadê esses miseráveis também? Dá trabalho, não. Bota a cara logo. Caralho, mané. Cadê esses caras, chat? Morri, viado. Cara, pulando na minha de SMG aqui. Eu sou de desert. Ele vai ruchar, ó. Fica vendo. Oxi, viado. Que isso? Calma aí. Deixa eu recuar. Mano, olha o ditinho doido, véi. É, meu time. Nós deixar pra decidir no final, nós vai ficar enguiçado, viu? É isso aí. Tem que ruchar. É um bom plano. Ah, eu vou dar peito, mano. Toma, 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 toma. Um tiro, boa. Preciso pegar uma arma de SMG. É... Hello? Ô, Astro. Então, irmão. Assim. Astro. Puta merda, meu. Puta merda. Isso é foda, mano. Caraca, perdeu ainda, mano. Dei 30 peito no cara, derrubei o outro. Eu achei que aquele era o último, rapaziada. Eu não sabia que tinha outro, não. Ave Maria. Pegar uma MAC 10 aqui. Agora sim. MAC 10 é o aço. Vambora. Meu Deus. 1.500 de dano, bicho. O cara MVP do time deles com 4 kills tá com 1.300. É o famoso Sazon, né? Tempere e os outros comem. Deixa eu desativar esse sangue também. Daqui a pouco vem uma granada pra cá. Vocês sabem, né? Um tiro. Ô. Tá roxão, né? Tá roxão, né? É muita granada, mano. Moleque, meu time tá oprimindo os guri, tá? Meu Deus. Tá os dois juntinho aqui, mano. De mão dada. Boa. Falta um só. Tá bagaceira, moleque. Hoje é só capa. Esse jogo aqui tá bonito. Graças a Deus. Daqui a pouco eu vou chamar os guri, rapaziada. Daquela squad do entretenimento. Tá ligado? Porque eu quero subir pro desafiante. E aí, como é que eu faço isso? Pô, 4x0, né, mano? Aí nós bota um Tiva. Um Dimitri. E pronto. É só vitória. Tá ligado? Vou fazer uma squad do Zenzo. Vou chamar o Pepeu. Vou chamar o Lorenzo. E o mais kid do chat que entrar, nós joga. Tá ligado? Vai sobrar uma vaga. Aí eu vou liberar código de equipe e pedir pra ligar a calma. Se a voz não for fina, eu removo. Mano, agora eu posso meter no ruxadão, hein, velho? Ô, meu Deus do céu. Se ruxa nenhum tem um guarda. O cara parece a Rainha Elizabeth. Vai daí, seu boteco. Você não troca não, rapaz. Você só serve pra defender os outros. O que é isso, velho? Caralho, alguém salvou minha vida. Mano, o moleque pulou no meu cangote. Do Neida. Do Neida. Vai ser uma tortura pro chat. Vou chamar o Pepeu, o Enzo e mais um Kid. Os caras vão ficar... O Pepeu vai ficar... O Pepeu vai ficar... Fretionis! Fala, Fretionis! Vou pegar uma desert. Oh, vai ser engraçado, hein, mané? Mano, que isso, velho? O cara tá com 9 kills e eu tô com mais dano que ele, mané. Que doideira. Eu vou fazer mais dano agora. Meu amigo, você ficou enguiçado, brother. Nossa, ainda paparam minha kill, cara. Ainda tem como eu matar ninguém mesmo, não? Um tiro. O maluco só se tranca também, mané? Ah, pelo amor de Deus, mané. Vocês roubam muito aqui. Os caras, tela, tá ligado? Fica trancando, mandando emotes e ainda papo aqui. Os maluco é tudo de ruim do pior, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo menos ganhamos, né? O importante é o que importa. Cadê? Deixa eu ver aqui. Já tá online. Já tá pronto pro abate. Ó, o Monteiro. O Monteiro tá na equipe. Ele tá querendo ter lá, mano. Ele tá querendo ter lá pra cair no time inimigo. Vocês tão vendo isso? Queria ver. Cadê? Cadê? Cadê a seleção, rapaziada? Eu vou chamar. Mano, você não vai jogar não, mano. Tá ouvindo, mano? Você tá ouvindo, mano? Desumilde, né? Por quê? O chat inteiro falou dando fiel e você querendo chamar Enzo. Lógico. Oxi. Os caras nem estão online, cara. Não, vai ficar online agora. Eu vou chamar o Enzo, o Pepeu, vai ser a squad do Socafofo. Eles nem estão assistindo. Então não pode ter lá. Não, o quê, cara? Sai fora. Ô, fala um top aí pra chamar, mano. Um top? Hã? Fiel. Oxi. Não, pô, mas você já tá aqui. Ih, Monteiro, sem calça e time. Aqui, ó. Só chamou o Pifani porque ele é líder da... Nossa, viado. Não, tira aí. Não, 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 não. Tá muito feio. Você tá me ofendendo. Você tá me ofendendo. Tira essa roupa aí, velho. Bota a máscara do samurai, cara. O melhor skin do jogo é Dimitri e o Tiva, velho. Boa, boa. Bota o Dimitri e o Tiva aí, velho. Já botei já. E o Tiva, e o Tiva, e o Tiva, e o Tiva, e o Tiva. Não, oxi, mó trabalho. Oxi, você pegou um Dino, é, ou você já tinha? Eu já tinha, né? Você bota ele já. Ah, cadê, Pifani? Bota o Dino aí. Dino. É. Porra, eu fiz a melhor skin do jogo, velho. Eu também, viado. Aqui, ó. Cadê? Cadê o outro? Vou botar o outro também. Onde é que tá o outro, meu Deus? Eu nem sei quem é o outro aqui. Achei. Nossa, eu tô com o combo da Discord, mané. O combo da Discord tá instalado aqui, mané. Eu vou com um dinossauro... Boa. Um dinossauro do oceano. Não, vou com o tigrão. O tigre, a vaca... Você não tem um dinossauro de bicho aí, não, ô, Monteiro? Pelo amor de Deus. É, Monteiro? Ô, Monteiro. Não, não, vou remover, viado. Tá sem cal, vou remover. Só tem esse, viado. Só tu, mano. Sim. Ó lá, cara. O excluído do squad. Tem uma vaca, um tigre, um unicórnio e ele com a... É. É credo, viado. Mano, o que que é isso, cara? O que que a Garena tava pensando na época que fez essa skin? Ah, mano, esse aqui é bonito, não? Não, mano, põe um dinossauro. Boa, boa, vambora. Ô, bagulho vai ficar doido, hein, parceiro? Vou botar até a mochila de perna. Cara, eu quero pegar, sei lá, 80 estrelas hoje. Então tem que ser buia de 4 a 0. 4 a 0 só. Entendeu? Fora o baile. Não pode ter outro. Ô, né, tá amassando minha cabecinha, né? Lá nele! Freitas, você é desumilde? Moreno, só às vezes, cara. Às vezes eu sou desumilde, às vezes eu sou humilde. Eu sou um misto de emoções, entendeu? E de atividade. Caí-me contra quem? Ai, calica! Ai, calica! Não, não, dá vida, hein? Não é pra deixar esses caras fazer round, viado. 4 a 0. 4 a 0, fora o baile, mano. Tô com o Pifas, tô com o Pifas. Caralho, o Pifas tá de... Nossa, o Pifas tá ligado, né? Eles vão querer fazer a estra... Mano, calma! Estratégia? Peraí que eu vou ensinar a minha estratégia agora no ruchadão. Peraí. Até a coisa. O Pifas tá ligado, né? W1! Vai! 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 De mim, de mim, de mim. Tá em cima de casa, véi. Esse... Ah, o cara tá de hack aqui. Boa! Clicou! Nice! Tô com o viado, tô com o viado. Mata, 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 mata. Boa! Boa! Toma, seus botecos! Bando de cansado, rapaz! Aqui é squad dos dinossauros, mano. O Jimi tem que salva muito, né? A risquinha é muito pesada, mano. Cadê o pointe? 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 Ei, pega a visão. Nós tem SMG e eles não tem, mano. É ruchadão, viado. Bora JJ Garage aqui na esquerda, tá ligado? Nós tem SMG e eles não, mano. Nós vai engolir esses caras agora. Eu tô de... Eu tô de baubau. Demorou melhor ainda, filho. Os caras vão estar sem colete. Eita! Meu Deus! Um lagarto! Tá lá, tá lá. Adianta a gente, ele come. Adianta a gente, ele come. Cuidado com a gravada. Ai, gente! A bomba. Um volta, um volta, um volta. Mayday, mayday, mayday. Obrigado, obrigado. Mayday. Ah, mano. Esse cara é mó lixo, viado. Eles estão escutando a live, mano. Boa, pifanei um. Roubou de novo. Finalizou. Não, não. Os caras... Mano, vou reportar, viado. Os caras são muito lixo. Eles escutam a live e deu o prepare de granada, mano. Os caras não trocam a bala, não, viado. Agora nós tá duro. Vou denunciar todo mundo, mas eu quero nem saber. Comportamento tóxico. Essa granada aí foi sacanagem, pô. Não, não pode ir essas crocodilagens aí, não. Aqui é banda de guia, pifanei. Vai tomar ban, vai tomar ban. Não, vai tomar ban. E gás não, vai tomar ban. Pô, Monteiro também zero kill, velho. Desgosto. Oi, mano. É, primeiro dia. Monteiro, duzentos de dano, velho. Sacanagem, pô. Bagui valendo uma pizza aqui e o cara com duro muito de dano. Pra começar, eu não tô nem em casa. Eu tô jogando em pé. Já começou errado. Banda a guia aí. Ô, louco. Eu ganhei um. Eu ganhei dois. Ai, Calica. Tem mais um. Finalizando. Volta, volta, derrubando. Ai, Calica. Ó, o bandeiro no rabo. O bandeiro no rabo. Achei fácil. Na bala, cês não troca, rapaz. Cês tem que vir na crocodilagem, entendeu? É só assim pra cês ganharem de nós mesmo, mano. A squad dos lagartos aqui, aquele pique, mano. Alguém dá um gelo aí, time. Nossa, squad é rica, mano. É, colete. Pega o gelo, pega o gelo. Colete. Boa, time. Boa, time. Calma aí, que eu vim. Aqui tá muito quente. Tu tá na onde, cara? Eu tô aqui na casa da minha tia, tá ligado? Eu tô aqui no prender, aqui no securitário. É que tá muito quente aqui fora. Parei em mira, hein? Vou colar no rabo do celeiro aqui com o Pifanius. Agora eu sei sei lá ele. Mano, o chileu vem aqui em cima, será? Bora, bora, bora. Eu tenho que ir embora. Tem certeza não. Tem dois aqui comigo. Vou subir, vou subir. Vai, tem cara aqui em cima. É só um, eu sou. Envole. Deu bem. Boa. Vambora. Eu sou bem. Ai, não levantou, viado. Boa, boa. Tô levantando, tô levantando. Só administrar, finaliza. Ai, falta a minha kill, véi. Viado, meu colete. Eu não vou falar nada, eu também só dei peito no cara. Mano, eu não vi que tinha Dimitri ativo ali não pra ele levantar, viado. Por isso eu não finalizei. Cadê o último, time? É quem? Oh, vou pegar esse cara lá na pistola, viado. Pese com nós. Dá no Cirilo, Cirilo. É, uma. Ele ia sentar o dedo de M10-14, tá? Ia mesmo. Pô, tá fácil, hein, mano? Papo reto, tá fácil? Tá muito, muito fácil. Pelo amor de Deus, mano. Cadê o entretenimento pra live, pô? Cadê a dificuldade, seu estelador velho? Cansados. Corrível. Corrível. Olha lá, seis buis vão antes. Vão outro, tá? Nada muda. Sete buis seguido, mané. Nossa, squad aqui é de campeonato, entendeu? Os caras tá passando mal, ó. Então, nada muda. O moleque tá dando a vida, viciado. Mano, eu vou dar uma facilitada pra eles. Vou em one tap. Eu acho que nem é assim, os caras vão trocar, velho. Granadinha. Elique de bomba, seus corno. Tem ninguém aqui, não. Subi na plataforma deles. Pra ver como os caras não tá valendo nada. Tá tudo aqui embaixo, dentro da plataforma deles. Vai tacar. Montei, você, montei. Viando os caras, viando. As granadas, viando. Ruxa! Mano, dane todo mundo. Sai da frente, vaca! Derrubei, 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 derrubei. Derrubei dois. Cadê, cadê? Costa! Deu beu. Pega, pega, pega! Correu, 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 correu. Não, 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 não. Cadê? Tá meado, tá meado. Cadê? Pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Ah, pô! Ah, pô! Deixa o like aí, família. Vamos bater 15 mil likes, hein? Que essa squad aqui não tem pra ninguém não, rapaz. Pode vir o Telador. Pode vir o Barack Obama, pode vir o Lula, Bolsonaro. Pode vir todo mundo, meu irmão. Manda a Dilma. Entendeu? É a squad dos lagartos aqui, das jaguatiricas, mano. É o zoológico, parceiro. Tem vaca, tem leão, unicórnio, dinossauro. Não, pelo amor de Deus, mané. Oxi. Ô, papo reto. Ô, Pifani, como é que tu deixa uns caras ruins desse na tua guilda, velho? Puta, minha cal bugou, velho. A cada partido uma relogada, chat. É assim que funciona aqui. Meu Deus do céu, mano. Minha cal buga quando acaba a partida. Eu não sei por que, eu não consigo falar. Tá ligado? Que maluquice. Família, deixa o like aí, ó. Buiazão insano pra vocês. Partidinha foi da hora. Então, clica no gostei, se inscreve no canal. Bora pegar um milhão de inscritos nessa live aqui hoje, hein, chat. Cadê? Deixa eu chamar os guris. É os guris, mano. Jaguatirica, dinossauro. E periquito. Cadê, cadê? Fala pra esses botecos da go aí, mano. Tá jogando já esses botecos. É claro, depois da surra que tomou, tem que treinar, né? Então. Tem que treinar pra ver se fica bom aí. Pra bater de frente com as lendas aqui. Isso que nós não tá de roupa de instaplay, mano. Nós tá de vaca, crocodilo, dinossauro. Entendeu? Se eu botar o cabelinho das alucinações aqui, já era. É, fico. Vambora. Pegamos quem? Quem é as vítimas? Ô, Frei. Oi. É, meu jogador não carregou ainda, mano. Mas sabe pro meu amigo? Caralho, cara. Por quê? Vemos os caras. Ô, viado. Ô, mano, eu não queria rir, não. Nossa, pegamos os caras que caiu comigo, mano. Hein, 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 Freitas. Pra quem, viado? Dak Calvo. Dak Calvo? Aham. O que joga com a deusa? É. Ah, salvezão. Dakzão é meu parceiro, pô. Dak é cria, mano. E eu tenho que dar certeza que você tá calvo. Só, né, tem que comprar um shampoo pra calvície. Já ativei o Dmitry aqui na... Viado, tô sem sense de G18. Derrubei um. Viado, tá todo mundo de pé, mano. Para de ser mentiroso. Para, cara. Ah, mano, perdi a paciência. Derrubei um. Derrubei dois. Derrubei outro, quer dizer... Ah, mano. Menos 150 aí, Viado. Boa. Briga. Você morreu. Ei, Fiel chamou a moça aqui de mulherzinha, mano. No diminutinho. Vai ser cancelado. 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 Você viu, ô, Montedo? Canceladíssimo, velho. Pianta. O Piel é o melhor amigo do cancelamento. O melhor amigo. Irmão do cancelamento. Me chama de Serol. Me chama de Serol. Me chama de Serol. Vai porrada, velho. Ai, caralho. Vamos embora, vamos embora. Em segundo round eu vou ruxar, hein. Vamos embora. Só que eu vou pela escada aqui, porque os caras são muito dalzeiro e telador. Os caras não estavam fazendo nem dano, velho. Ô, louco. Falou que é ruim. Caralho, o Breck deve estar puto, porque só ele fez dano lá. O Breck? Não foi, Peter. É, lá o nome é esse cara. O Breck? Mano. Derrubei um milhares. Derrubei outro milhares. Tá fácil. Tá fácil, tá? Finaliza aí, por gentileza, esses botecos. Caralho, mano. Pra derrubar, tá mais fácil finalizar. Ah, eu vou matar na G18, quem é o último? É a Liz, é a Liz? É o XPZ, é o XPZ. É o XPZ? Vou botar a mãe pra ficar de luto. Tá dele. Tá escondido. XPZ! Tem, 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 tem. XPZ! Vai morrer no muu. Vai morrer no muu. Vamo XPZ! Vamo XPZ! Fica a puta, lixo! Tá fácil, hein. Tá fácil, tá fácil. Tá difícil arrumar um XPZ pra bater de frente, mano. Esse espelador de hoje em dia, hein. Meu Deus do céu. Tudo nos botecos. Que desgosto. O mundo. Não, eu vou anunciar aqui pra eles ouvirem. Eu quero ver se eles vêm bater de frente. Vou subir na biblioteca. O teu também fui, hein. Comprei até uma desert, menino. Comprei a africana, vulgo a pretona. Comprei a pretona, vulgo africana, com o sobrenome Tchuin. Vai, não sou eu que tô no tronche, hein. Deixa o pifano e o pilota por mim. Aqui eu cheguei, hein. Vai, carica. Caralho, mano. O Papai Noel tá lá em Narnia, viado. Ele tá lá no coqueiro da nossa base. Eu tava procurando pra quem que eu morri. Eu não tava achando, não. Pega, Monteiro. Eu vou passar peixeira, eu vou passar peixeira nele. Pega, seu safado. Ai, deu zero mira. Deu bem um. Tô gravando, Monteiro, tô gravando. Vai, vai, vai. Salva não, tô gravando. Salva não, caralho, velho. Tiquito, rapaz, tiquito. Só eu, só eu, só eu. Só eu, só eu. Deixa ele. Deixa ele pra dar. Ele usa lança spec, gilo automático. Agora eu, hein. Ele usa lança spec, ó. Fiel, 30 GB, é highlight, mano. Relaxa, ó. Opa, aqui tá. Tô relaxado, mano. Viado, o Papai Noel vai fazer. Quardeiro e Q, mano. Vai, mano. O treinador dele caiu. Pifanio, sem pressão, cara. 24 mil pessoas titelando. Sem pressão, irmão. Quitei. Vai, Pifanio. Pifanio. Vai, time. Pifanio. 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 E aí, esse cara tá de hack. Ele tá matando pelo pau, mano. Por trás da parede. O dinossauro. O Papai Noel, cara. Ah, entendi. Por que ele me matou agora? É, ele tá de hack, chat. Certeza. 100%, mano. Usando hack pra telar. É, tá avulado, cara. Caraca, não esperava por isso. Vou denunciar. Acerto na cabeça suspeito. E é quem esse daí? É o... É o Breck? É o Breck. Ele vai tomar um pé de Breck aqui agora. Ele vai ver. Oxi. Tá me roubindo, né? Ai. Ai, que foi, Tione. Pô, os caras moram na Erdola também, mano. Viado, esse cara tá estranho, velho. Pifani Ox. Pifani Ox. Tá com a mão. Granada em mim aqui, velho. Esse cara tá estranho. Oxi. Ah, é. Errei gelo aqui, time. Errei gelo aqui, time. Errei rude, time. Não, não. Cadê? Cadê? Vamos se reerguer aí, família. Ó, ó, ó. Vai vir de bocão. Vai tomar... Pifaniô. Pifaniô. Vamos, Pifaniô. Eu sinalizei, hein. Boa. Boa, bom fio, mano. Eu quero o fio. Caralho, Pifaniô. Tá sem fone, miserável. Não, fiel. Tá gravando, fiel. Essa vai virar... Nossa senhora. Time, time. Calma aí. Concentração. Calma aí, time. Você tá tirando o som, hein, Marco? Calma, calma, calma. Concentração. Respira. Respira, a gente não pode perder a invencibilidade, não, pô. 2x2. Tá ligado? Sei lá, sei lá. Aqui nós não perdemos nunca. Mano, fica tranquilo. Eu peguei a MP40, velho. Peguei, ela já era. Mostra, Jornal. Tá perdido. Perdeu o quê, cara? MP40, trovão. Arranca crânios. Me dá um código, hein, dela. Eu dou até dois. Ah, obrigado. Mano, eu vou dar dois tapas nele. Esses caras, eles vão tudo pela esquerda, tio. Tem base, tem base. Parado, mira. Ai! Tomou, meu Deus. É o hack, é o hack, vai, mira. Atação, fui. Matou, a gente, olha o jogo. É granada, meu Deus. Monteiro, puxei, puxei, puxei. Não, puxei, peguei. Monteiro! Dei peito. De capa. Ah, como sai? Mata ele, faz isso. Mudei um! Plaguei. Tadinho. Tô lagado, eu tô lagado. Vem, pifaneox. Acaba no outro! Pifaneox. Ai, meu mano, vem, pifaneox. Tricou, hein? Piro de um na cara. Ai, canica! Vocês são fracos, rapaz. Eu já falei. Pede bença! Pede bença! Eu sou pai de vocês, mano. Bença, papai. Bença, bença. Ah, tá. Os caras, né? Ah, mas eu sou pai de vocês também. Pede bença, vai. Bença, hein? Bença. Deus abençoe. Eu achei fofa a foto que você postou, tá, Freitas? O que eu postei? A foto dos seus filhos tão fiel, tão bonitinho. Ah, você viu? Você viu minha mão torta, mano? Eu posto só, filho. Que filhão que você tem igual eu, bonitinho. Caralho, Monteiro. Nossa, é verdade. Eu nunca vi uma foto do Monteiro, né, mano? É, Monteiro. Mentira, mano. Tem um vídeo do Monteiro dançando, filho. Vou ter que mostrar na live. O fiel mostrou, viado. Tem um vídeo do Monteiro dançando, velho. Muito bom, velho. É o poeta, velho. Caralho, esses caras são... A bomba, a bomba daí. Ele ficava dentro do quadradinho, o que é? Paragra, cozão. Aqui, aqui, é segredo. Esse aqui, ó. Caralho, esse aqui, ó. Estadíssimo. Lagou! Lagou. Todo mundo lagou. Boniocis. Boniocis, eu tô pulando esse cara, hein? No laço vermelho. Aí, perguntei só no cara. Mano, quadrequil. Quadrequil é meu. Cadê outro? Ajuda eu. Lagou a maior quadrequil. Ajuda eu. Lagou. Lagou. Ah, viado. Não trova, não. Viado, tá todo mundo lagando. Cadê o último? Aí, quem morreu, né? Ah, viado. O cara morreu pro gás só porque o Monteiro falou que ia fazer quadrequil. Caralho, mano. Que cara lixo, mano. Caraca. E aí, Gomes? Rapaziada, deixa o likezão aí. Família, batemos a meta, mas bora de 16k. Tamo com quantos buias seguido? É a tropa do perde nunca. Até começar a pegar desafiante, né? Aí o negócio fica mais embaixo. Tamo com 70 estrelas, hein, chat? A metinha é 80 hoje, mano. 80 estrelinha. E batendo na cara desse boteco que se diz pro play. Alô? Bugou, viado. Bugou, chat. Fiquei o logar. Ah, calma aí. Enquanto isso, vai deixando o like. Vou atualizar a meta. Meta 25 mil likes, chat. Vambora. 25 não, pô. 20? Toda partida uma relogada. Minha calbuga, pô. Não consigo ouvir os caras. Até a dia. É. Tchau.